Uma pergunta, você aí de casa, é daquele tipo de pessoa, né, que confia muito nas outras pessoas ou sempre tem um pé atrás? Uma pesquisa apontou que o povo brasileiro não é muito de confiar uns nos outros. Veja na reportagem. Os ditos populares sobre confiança já diziam, na confiança está o perigo. Quem não confia, não é de confiar. Ou então, confiança não se compra, se conquista. Nas ruas, eis a questão, confiar ou não nas outras pessoas. Bom, a minha opinião, a gente confia e desconfia, porque existem más pessoas e existem pessoas boas. Eu acredito muito ainda na bondade do ser humano, sabe, na lealdade, na confiança, na mão amiga. Eu acredito que tudo começa num pré-julgamento, né, as pessoas elas fazem aquele pré-julgamento antes mesmo de conhecer as atitudes da pessoa. A gente perde por não conhecer, por não confiar, e às vezes deixa de conhecer pessoas maravilhosas, lugares bonitos, porque tu não confiou na pessoa, a pessoa não te leva. Então, acho que a desconfiança perde muita coisa. Eu acho que as pessoas não confiam mais porque elas não seguem mais os princípios básicos, né. Isso é aquela coisa tradicional de família, educação, vem de berço. Primeiro respeitar a pessoa a si mesmo, para depois também respeitar o próximo. Então, hoje a gente vive num mundo, hoje todo mundo quer levar vantagem um do outro. Dados de uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, apontaram que o povo brasileiro tem a pior pontuação no quesito confiança. Apenas 4,7% das pessoas afirmaram confiar nas outras. De acordo com o estudo, apenas 12,6% dos latino-americanos confiam nos outros, menos que a média mundial, que é de 25%. A análise sugere ainda que a falta de confiança impacta negativamente na produtividade, na inovação e no nível de formalidade do mercado de trabalho. É hora de ampliar o nosso assunto da reportagem sobre o brasileiro desconfiado. Vou conversar agora com o psicólogo Narbal Silva. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Tudo bem? Diante desse estudo, como fazer para as pessoas confiar mais umas nas outras, ou até mesmo nas instituições, no governo, quem sabe? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão me ouvindo e vendo. Agradeço muito por essa participação e já parabenizo vocês por trazerem um tema tão importante. Realmente é preocupante os dados do BID mostrando que o povo brasileiro apresenta índices baixíssimos de confiança. Nesse momento de pandemia de Covid-19, inclusive não ajudando esse momento crítico que a gente está vivendo. E aí eu diria que, se quer aumentar a confiança nas instituições, de modo geral, que os gestores dessas instituições têm que cada vez mais fazerem o que eles falam, cumprirem o que eles prometem e, sobretudo, essas instituições se mostrarem efetivas do ponto de vista de segurança, de saúde e de educação para as pessoas. Porque fica difícil as pessoas confiarem em instituições ao qual elas depositam, inclusive imposto, e não vêem retornos efetivos. Então, esse é o meu ponto. Se você quer estabelecer relações de confiança, faça o que você fala, cumpra o que você promete e seja transparente, aberto e sincero. Nos negócios isso é verdadeiro também. Locais considerados de excelência para trabalhar, os trabalhadores confiam no seu gestor. Os trabalhadores sentem que os gestores os apoiam, podem ajudá-los quando eles precisam e, sobretudo, os gestores cumprem o que prometem, fazem o que falam, orientam a sua gestão por meio de exemplos. Professor, a desconfiança prejudica as relações não apenas às interpessoais, mas também prejudica a produtividade e a inovação. Então, nesse sentido, as pessoas poderiam desenvolver um sentimento de julgamento? Sem dúvida, porque assim, quando nós nos encontramos num ambiente onde impera a desconfiança, e a desconfiança tem muito esse sentido, de eu perceber ou entender que algo poderá ser feito em meu prejuízo, sobretudo quando eu não estou presente. Então, isso deteriora, diminui a qualidade do meu vínculo com os demais e vai prejudicar o meu engajamento. A minha entrega para os propósitos do trabalho, da organização, eu posso até estar fisicamente ali, mas distante espiritualmente, o que repercutirá na produtividade, na inovação. Por exemplo, não é incomum em locais de trabalho ocorrerem as apropriações indébitas de ideias. O que é que isso significa? Eu dou uma ideia ali importante que pode fazer uma grande diferença na produtividade, na qualidade, na rentabilidade do negócio. E eu faço isso e eu vejo pessoas se apropriarem, se colocarem como autoras, e eu não tenho nenhum reconhecimento sobre essa ideia que, na verdade, foi gerada por mim. O que é que vai acontecer? Numa oportunidade seguinte, eu posso até ter outras ideias, mas já não vou mais expressá-las, porque o entendimento é que não vale a pena, porque eu não sou valorizado, eu não sou reconhecido. Então, tem um impacto muito grande, sim. E, sobretudo, a ausência de confiança no relacionamento humano, seja na comunidade, na sociedade, no trabalho, em relação às instituições, vai criando ambientes tóxicos. Está certo. Implica ambientes que não são saudáveis e que, portanto, adoecem as pessoas. É verdade. Professor Narbal Silva, psicólogo, muito obrigado pela presença do senhor aqui no SC Acontece. Eu que agradeço e estou sempre à disposição e, mais uma vez, parabéns por terem trazido à tona esse importante tema e, para finalizar, acrescento o seguinte, que nós, individualmente, temos muito o que fazer para reverter esse quadro nas nossas relações, fazendo aquilo que a gente fala e cumprindo o que a gente promete nos nossos relacionamentos humanos. Obrigado. Obrigado, professor. Boa tarde para o senhor. Tá. Um grande abraço.